A Amazônia registrou o menor índice de desmatamento dos últimos seis anos. O dado é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, e abrange os dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro. E quem traz os detalhes desses números ao vivo pra gente é o repórter Pablo Mundim, que fala daqui de Brasília. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. Segundo a Imazon, este é o menor índice de desmatamento desde 2018. No período de janeiro a fevereiro deste ano, foram desmatados 196 quilômetros quadrados. A área, 63% menor que o mesmo período de 2023, quando foi registrado no primeiro bimestre a derrubada de 523 quilômetros quadrados de floresta no bioma. Só pra se ter uma ideia da dimensão, esta área derrubada em apenas dois meses do ano passado equivale ao tamanho do território de Brasília. Os dados observados pelo sistema do Imazon, que utiliza satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia, detectam áreas devastadas a partir de um hectare em toda a Amazônia Legal, que corresponde a mais da metade do território brasileiro, 59%, e engloba nove estados. Os números foram comemorados pelo governo. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que a economia cresce de forma sustentável com o aumento da prévia do PIB e queda do desmatamento. O secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, disse que os dados convergem com os dados oficiais. O primeiro ano deste governo já foi um ano de redução expressiva das taxas de desmatamento comparado com a média dos quatro anos anteriores. No primeiro semestre do ano passado, nós alcançamos uma redução de 42% do desmatamento. Se a gente considerar o ano todo, de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, essa redução foi de 50%. Então, esses dados do Amazon de janeiro e fevereiro são convergentes com essa dinâmica de que, de fato, nós estamos conseguindo reverter e reduzir ainda mais as taxas de desmatamento na Amazônia. O secretário também falou sobre a meta de chegar a 2030 com desmatamento zero. Vamos ouvi-lo. Reduzir ao máximo o desmatamento ilegal, que é a maior parte do desmatamento na Amazônia, com instrumentos econômicos como pagamento por serviços ambientais, mercado de carbono, incentivos, crédito público, desincentivar desmatamento legal e incentivar conservação voluntária e privada, e como um terceiro pilar do desmatamento zero, investir em restauração florestal e regeneração.